Pois é, o governo federal estuda formas de viabilizar uma espécie de nova CPMF. Mais informações com o Samy Dana. Pelo andar da carruagem, o imposto único sobre transações deve ser o centro dos debates sobre a reforma tributária no Congresso. Simplificar impostos é a justificativa do ministro da Economia, Paulo Guedes, para algo nos moldes do antigo imposto sobre cheques, como foi apelidada a CPMF. A contribuição provisória sobre as movimentações financeiras foi cobrada entre 1997 e 2007. Retirava 0,38% de cada operação. Você recebia um depósito, era taxado em 0,38%. Sacava dinheiro, mais 0,38%. Por enquanto, o governo acena com o imposto sobre as transações eletrônicas, com alíquota de 0,2%. Você faz compras online ou assina, por exemplo, a Netflix, a conta aumenta 0,2%. Isso vai encarecer as transações em 100 bilhões de reais, segundo os cálculos do próprio Ministério da Economia. Dinheiro que o governo quer usar para desonerar a folha de pagamento das empresas e assim estimular contratações. Os argumentos são de que esse é um imposto moderno e de difícil sonegação. E que não se trata de um aumento da carga tributária e sim de uma substituição de impostos. Tanto a experiência internacional como a nossa experiência histórica indicam que esse tipo de imposto não funciona. Além do Brasil, Austrália, Equador, Índia e Paraguai, entre outros países, tentaram versões do imposto sobre cheques e abandonaram porque não deram certo. O imposto ainda existe em 12 países, quase todos na América Latina. Peru, Argentina, México, Bolívia, Colômbia, República Dominicana e Honduras adotaram alguma versão da CPMF. A Venezuela também tem e cobra escorxantes 2% do valor de cada transação. Por aqui, a CPMF foi um peso sobre a economia, já que era cobrada em cascata. O custo do imposto se espalhava pela produção e venda de qualquer produto. E levou muita gente a preferir transações em dinheiro sem pagar assim a CPMF. Como resultado, economia menos produtiva e queda na arrecadação, já que o imposto levou a um aumento dos negócios com dinheiro vivo. Existe ainda o argumento dos países mais avançados para não taxar transações. Estados Unidos, Japão e boa parte dos países europeus têm a filosofia de que o sistema financeiro é como uma máquina para transmitir dinheiro de forma eficiente na economia. E adotar impostos como a CPMF é como jogar areia nas engrenagens.